Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui é o Professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais uma Dica Enem pra vocês. E na Dica Enem de hoje, a gente vai falar rapidão sobre uma reação muito importante. Tenho uma grande chance de ver aí na sua prova, que é a reação de eliminação, mais precisamente, a desidratação de álcoois. Ou melhor, as desidratações dos álcoois. Vem comigo! Galera, são duas possibilidades que a gente tem. Nós temos uma reação que vai acontecer. Bom, você vai colocar o álcool sempre pra reagir com ácido sulfúrico quando for uma desidratação, ou algum outro agente desidratante. Então, o papel do H2SO4 aqui, do H2SO4, ou seja, do ácido sulfúrico, é de atuar como agente. Anota aí, ó. Agente, tudo junto, hein? Porque ele vai cometer uma ação aqui. Ele é o agente desidratante. Tranquilo? Ele que vai promover a desidratação aqui do álcool. Tudo bem? Beleza. Então, o seu álcool pode desidratar de duas formas diferentes. Ele pode desidratar. Primeira maneira que ele pode desidratar. Ele pode desidratar com uma reação rolando a 140 graus. Segunda maneira. Ele pode desidratar a 170 graus. Tudo bem? É em torno de 140 e em torno de 170. Reparem no seguinte. 140 é a temperatura mais baixa do que 170. Então, a 140, eu vou ter uma desidratação entre moléculas, que eu vou chamar de desidratação intermolecular. Então, eu vou colocar aqui, ó, intermolecular, ou seja, entre moléculas de um sistema. Uma molécula desidratando com a outra. Quando você tem 170 graus, você vai ter uma desidratação intra, ou seja, dentro da molécula intramolecular. Então, se liga, hein, ó, intermolecular, isso é, entre moléculas, vou botar aqui, ó, intermolecular e intramolecular. Intermolecular, anota aí junto comigo, tem que anotar esses esquemas, cara, isso é muito importante. Então, entre moléculas, beleza? E intra é dentro da molécula, é uma molécula só que vai sofrer essa desidratação. Então, dentro da própria molécula. Vou colocar aqui dentro da molécula. Show! Na desidratação intermolecular, o que vai acontecer? Nós vamos ter a produção de um éter. Tudo bem? Um composto da função éter. Já na desidratação intramolecular, a gente vai ter a produção de um alceno. Beleza? Então, tá aqui, ó, desidratação intramolecular, eu formo um alceno. E na desidratação intermolecular, entre uma molécula e a outra, eu formo um éter. Tranquilidade? Tira seu print aí, rapidão, pra gente partir pros exemplos. E aí, printou? Show de bola! Agora que você já sabe quais são os produtos e como é que essas reações acontecem, bora pros exemplos pra você visualizar isso aqui 100%. Partiu? Bora! Vamos lá, se eu tenho a reação rolando primeiro a 170 graus, galera, a 170 graus, desidratação intra, ou seja, ó, intra dentro da molécula. Show? Eu preciso apenas de uma molécula pra reação de desidratação rolar. Vambora! Pessoal, o que vai acontecer aqui? Nessa reação, você tem que se ligar no princípio, que é a regra de Saitsev, que diz o seguinte, o hidrogênio tende a sair do carbono menos hidrogenado. Contrado da regra de Markovinikov. Qual é a regra de Markovinikov mesmo que a gente usa lá pras reações de adição? É, tô ligado? O que você já pensou aí. Na regra de Markovinikov, você tem o hidrogênio, entra no carbono mais hidrogenado, certo? Agora, pra sair, o hidrogênio sai do carbono que tem menos hidrogênio. Então, entra no carbono mais hidrogenado, sai do carbono menos hidrogenado. Por quê? O carbono menos hidrogenado é aquele carbono que vai estar menos negativo. Se ele tá menos negativo, ele tá retendo menos o hidrogênio. O hidrogênio tá menos preso a esse carbono. Logo, vai ser mais fácil pra esse hidrogênio sair. Foi ou não? Então, regra de Saitsev. O hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado. Tranquilidade? Bora! Então, pessoal, como é que vai rolar aqui a reação de desidratação, já vi 170 graus, nesses dois álcoois aqui? Primeiro, nesse primeiro álcool, o que vai rolar? Eu tenho aqui, esse carbono é o carbono que tem a hidroxila. Não tem desenrolo, cara. Dele já vai sair o quê? A hidroxila. Já sai o OH. Beleza? Agora, de qual dos dois carbonos... Tem que ser dos carbonos vizinhos a ele. De qual dos outros dois carbonos que eu vou fazer aqui em azul? Esse carbono da direita e o carbono da esquerda. De qual dos dois eu vou ter a retirada de hidrogênio? Galera, se liga só. No carbono da esquerda, eu tenho um, dois, três hidrogênios. Concorda comigo? Por quê? Ele está fazendo uma ligação aqui só. Você está enxergando ele fazendo uma ligação, mas ele, na verdade, faz quatro. As outras três ligações aqui, ele fez uma com outro carbono. As outras três ele faz com hidrogênio. Beleza? Agora, esse carbono da direita, ele já está fazendo duas ligações aqui. De fato, ele faz quatro. Então, as outras duas você vai completar com o quê? Hidrogênio. Opa! Então, olha o carbono da esquerda. Três hidrogênios. O carbono da direita, dois hidrogênios. Regra de Sykseff. Chama. O hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado. Então, vai sair do carbono da direita. Esse carbono aqui. Então, sai o hidrogênio daqui e uma hidroxila daqui. Galera, sai o OH, sai o OH. Eu fico com a formação de uma molécula de água. Beleza? Então, para você não deixar esses dois carbonos aqui sem as quatro ligações, sem a valência livre, forma-se uma ligação pi entre aqueles carbonos. Então, nosso produto final vai ser, conforme previsto no início, um alceno. Então, aqui ó, um, dois, três, quatro. Quatro carbonos. Um, dois, três, quatro. E a ligação pi de um carbono para o outro. Fala para mim, difícil? Está faltando produto aí. Tá, está faltando. Vou colocar aqui mais o quê? Reação de desidratação mais H2O. De onde vem essa água? H com OH. No orgânico, você já está ligado que H é OH. Forma água. Show? Tranquilo? Beleza. Bom, um oceano mais água. Tranquilidade? Show. Galera, nesse daqui de baixo. Dá pausa no vídeo. Vou até sair da frente rapidão. Dá pausa no vídeo e faz você. E aí? Foi? Bom, espero que sim. O lance é o seguinte. Vamos lá. Carbono de referência. É o carbono que tem a hidroxila. A gente já sabe que dele sai o OH. Show? Agora, olha para o carbono da esquerda. Aqui, esse carbono aqui de cima. E para o carbono de baixo aqui. Esses são meus outros dois carbonos. Um deles vai acabar perdendo hidrogênio. Beleza. Qual dos dois perde com maior facilidade? Galera, esse carbono de cima, ele está fazendo uma... Vou até baixar aqui para você ver. Estou aqui, hein? Ele está fazendo uma, duas, três ligações. Então, ele só tem um hidrogênio aqui para completar as quatro ligações. Esse carbono de baixo, ele está fazendo uma, duas. Então, ele tem um, dois hidrogênios aqui. Sacou? O hidrogênio sai do carbono, menos hidrogenado. Regra de Sykes, que é qual? É o carbono de cima. A hidroxila saiu desse. O hidrogênio sai daqui. E a gente forma a ligação pi entre esse carbono e esse de cá. Nosso produto final. Estou aqui, hein? Anel de cinco carbonos. Um, dois, três, quatro, cinco. Anel de cinco carbonos. A dupla, aqui, a ligação metil. A ligação pi, aqui. A hidrogênio sai desse carbono. Mais o quê? H2O. É! Está lá. Opa, quase que eu tropecei no fio do microfone aqui. Bom, está aí. Então, nossos produtos vão ser esse alceno aqui, cicloalceno, na verdade, e uma molécula de água. Fala pra mim. Difícil? Beleza, né? Vamos lá, continuando. Pessoal, desidratação que rola a 140. A 170, a gente já viu que é desidratação intramolecular, dentro da molécula. A 140, desidratação intermolecular, ou seja, entre uma molécula e outra. Na desidratação intermolecular, vai rolar a formação de um éter. Por que, monstrão? Vai rolar a formação de um éter. Galera, quando a gente faz a desidratação inter, eu preciso de mais de uma molécula do álcool reagente. Beleza? Na verdade, eu preciso de duas moléculas pra formar um álcool. Oh, caraca, eu preciso de duas moléculas do álcool pra formar um éter. Aí sim, a proporção de dois pra um. A cada duas moléculas de álcool que se desidratam, eu formo um éter. Tranquilidade? Vem! Então, pessoal, o lance é o seguinte. Eu peguei duas moléculas de etanol aqui. Show? Então, qual vai ser o produto formado? Etoxetano. Assim, bum, na lata. Caraca, como assim? Etoxetano, monstrão? O que aconteceu aí? Se liga. Você vai pegar as duas moléculas de etanol. O que vai acontecer? Galera, se é desidratação, eu tenho que formar água de algum jeito. Como é que eu vou formar água aqui? Eu pego a hidroxila de qual dos dois? Tanto faz. Você que escolhe. De um e o hidrogênio do outro. HOH. HOH formou o quê? H2O. Certo? Podia ter sido a hidroxila desse com um H desse? Tanto faz. Beleza? E agora, o que que rola? Pessoal, esse oxigênio aqui vai se ligar a esse carbono de cá. Então, o que que a gente vai ter de produto final? Vou até fazer uma pequena numeração aqui pra ficar mais didático. 1, 2, 3, 4. Só pra ficar mais didático pra você. E o oxigênio aqui. Então, vai ficar assim, ó. O carbono 1 e o 2. 1, 2. Ligado no oxigênio. A numeração é apenas pra fins didáticos. 3, 4. Não tô numerando nada de IUPAC aqui. Tô só te mostrando quais são os carbonos aqui. 1 e 2. 1, 2. 3 e 4. 3 e 4. Tudo bem? Mais, claro, a molécula de água que se forma na desidratação. Tranquilo? Então, o produto final tá aqui. Já coloquei, né? 1, 2. Vai ser o etóxi etano mais H2O. H2O, a gente pode enxergar com H ou H. Fala aí. Tranquilaço, né? Beleza? Bom, vou sair da reta aqui pra você poder tirar o seu print. Manda ver. Print aí. E aí? Printou? Beleza? Galera, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. De se inscrever lá no meu canal também. O Química do Monstro. Seguir a gente no Instagram, arroba bioexplica. E o meu, arroba mostrando a química. Até o Instagram do Kennedy também. Arroba professor Kennedy. A gente tá sempre lá trocando mensagem com vocês. Tá desanimado? Tá desmotivado? Vem? Manda mensagem pra gente. A gente troca uma ideia. A gente sempre vai ter um conselho, uma palmada de resposta pra te levantar, te botar no caminho de novo. Rumo ao seu objetivo sempre. Um beijo enorme no seu coração. Vamos juntos! Até a próxima! Valeu! Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Tchau, tchau!